Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais. Hoje a gente vai ter aqui uma apresentação de um projeto cultural muito bacana, que se chama Matilda na Estrada. E eu estou aqui com a Darila Quadros, que é quem faz esse projeto acontecer, e com a Veridiana Valarciota, que trouxe esse assunto aqui para o nosso programa da educação. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. Então, a regla que me veste, veste a Veridiana, aqui no programa Algo a Mais, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Então, aproveita e dá uma passadinha na regla.